Eu vou caminhando a pé de cidade em cidade Pra pagar uma promessa do erro da humanidade É assalvo toda hora, matando sem piedade E a terra derretendo, encobrindo as propriedades E as drogas lá no morro, traficante à vontade Meados já estão presos, maioria em liberdade É assalvo toda hora, praticando crueldade As crianças estão morrendo, balacruzando a cidade Ninguém respeita ninguém, é uma barbaridade A vião levanta a voo, vai caindo sem piedade A família destruindo, já não tem mais amizade Precisa ter mais amor, o nosso Deus de verdade Morrendo de fome e sede, invadindo as propriedades De um lado é seca, brava, outro lado é tempestade Nem o sol e nem a lua, já não tem mais amizade Jesus Cristo está voltando pra salvar a humanidade